Música Obrigado, meu público, meu coração E é dois de vocês que levantam a vocês Que gostam do funk da antiga Que gostam do funk do bem Obrigado, hein Essa música é minha, hein Larga, DJ Vamos lá Só para lembrar S.I.N. ou para lembrar Fui mulher Fica bem Fui mulher Fui mulher Fui mulher Daqui a pouquinho tem ela Porque vai começar agora O karaokê do Antinho Olha foi que Ninguém parado Ninguém parado Falta só você Pensa Tira o pé do chão Fui 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 A noite inteira Foi de baguas de cerveja Mas essa noite é só chuveira A noite inteira Foi de baguas de cerveja A noite inteira Foi de baguas de cerveja 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 Se não quer eu pensar Eu vou lancer o bala Se você quer que eu tenha Que me faz cantar Mas quando eu te vejo Eu quero que eu venho Eu venho, eu venho, eu venho Eu venho, eu venho, eu venho Eu vou querer te beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo lançar Dançar, dançar, dançar Vem viver Eu te contorno Até que eu morro Vai falar, vai chorar Com essa alegria De contagia Eu viajei Eu te comece Eu te lisei Só pra te beijar Beijar, beijar, beijar Beijar, beijar, beijar Vai chorar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar E vem comigo lançar Dançar, dançar, dançar Ela só vem te beijar Ela só vem te beijar Beijar, beijar, beijar Beijar, beijar E vem comigo lançar Vem que vem Se ela dança, se ela dança Se ela dança, se ela dança Se ela dança, se ela dança Vai nem conseguir Vai nem curso o que eu falo Uuuuh Vai nem conseguir Amor, amor, irmão Subiu, subiu Qual é? Subiu, subiu 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 Alguém chegou pra mim Subiu Subiu Vou alcançar, vai me derrubar Pô, 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 pô Sou eu rola de fogo Não vou me procurar Mas cê é quando pergunto Eu vou lançar Pô, pô, pô Pô, pô, pô Vou, pô Vou atolar Pô, pô Pô, pô Eu sou eu Olha a cu Olha a culuna Calma, calma Calma, calma Foi bem dia Vai ficar Vai ficar Vai ficar Cadê o grito da galera? Quem tá feliz dá um gritinho Saúde Daniel Vem que vem Cozinha pronto Energia positiva Um 2015 pra fazer saúde, paz, amor Fude o dinheiro no palco Joga, 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 joga Que batida é essa? Na válvula é sensação É forte, é forte Várias mulheres lindas Rebolando até o chão Então vem, então vem Vem pra cá Vem pra cá Pode vir Casamento da Juliana e do Raul Nessa festa linda Agora eu quero ver Quero atirar do pé do chão Eu tô tranquilo Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Canta aí, canta aí Canta, mexe, não faz assim Vem cá, neném Canta, neném, não faz assim Canta, neném, não faz assim Mãozinha, 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 joga, joga, joga Roda, 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 roda Vai! Vem cantar, vem cantar Tudo numa rua Canta, neném, não faz assim Essa não quer pensar Se tem grima, gente Não chega pra cá Canta, tudo, boa, gira Canta, moderosa, gostosa Que está doidinho Mãozinha, roda, roda O seu marzinho, o calor Calor vai se desvazar Mete o que tudo é que é Canta, neném, não faz assim Vem cá, neném Canta, neném, não faz assim 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 Traumorosa, Maria do Plano, poderosa, bolha de diamante, nos engolfe, nos parceiras, agir no salão. Mota-se a sua filha e a sua filha e a sua filha. Mas o que eu já falo de amor, vai então vou assim, vou te dar lutar. Todos me conhecem bem, vou fazer fugir, pra frente, pra trás, minha casca, noida, vou te dar beijo na boca, beija teu corpo inteiro. Fica bem, vem! Fica bem, vem! Fica bem, vem! Remetir o estudo, te achar, negão! Traumorosa, Maria do Plano, poderosa, bolha de diamante, nos parceiras, agir no salão. Remetir o estudo, me torre de diamante, nos parceiras, agir no salão. Fica bem, vem! Mota-se a sua filha e a sua filha, bolha de diamante, nos parceiras, agir no salão. Tucho ganha, na sua filha e a sua filha, bolha de diamante, nos parceiras, agir no salão. O banqueiro, meu rei outro, vale o peso do Brasil Mulheres saladas, de cabelo branco, corpo de celeia Se tu não curte o funk, pode crer, tá te morrer Basta o pavé, que esperta e se junte a batata, negra holanda Rainha do funk, poderosa, rainha do funk Mulheres saladas, de cabelo branco, corpo de celeia Se tu não curte o funk, pode crer, tá te morrer De cabelo branco, rainha do funk Mulheres saladas, de cabelo branco, corpo de celeia Balança no fundo Esse som próximo eu escrevi lá em 2000 O rapaz do céu abençoou pra caramba Foi tema de novela Lá com o Foguinho, Cobas e Lagartos Filme com visões de adolescente Negócio bobo 15 anos se passaram e até hoje, graças a Deus O Brasil planta e dança esse som que é meu Viratiladinho Esse é o mar e a força Vê os moleque Vê os moleque Vê os moleque Vê os moleque Filadinho, 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 filadinho Vai, 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 vai Levanta a perninha Descendo e subiu Tô pernendo a linha Vou virar diladinho E levanta a perninha Descendo e subiu Vai descer é o mar e a força Filme os moleque discoveries Vem, vem, vem Vai, 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 vai onboard Cego, cego, vamo virar Vai virar geladinho, me levanta perninho E descendo e subindo Tô perdendo o arinho Vai virar ladinho Levanta perninho E descendo e subindo Vem cuidado com meu vento rebolando Que essa mina não me abraça Ele vira uma coisa Desenho na boca Cego, cego, vamo virar Essa mina é essa Cadê o grito da galera? Esse é o banho é só Vai, vai, vai Abre mais outros caminhos É só não pede pra cá Pra mim teu corpo você Deixa molhando eu deitar O seu cabelo Uma monte de amor pra me dar Quando a nossa música tocar Tá bom na boca Pra mim só tem uma coisa boa Levanta perninho pro voo Imagina o milho de coisa Sei lá Toda a tua agressão Maluca em qualquer lugar É só você que sabe me dar Se eu gostar Se eu gostei me dar Se eu gostei me dar Me faz nem virar É aonde você tocar Quem tá me canta? Vai! É que eu vou me matar de você Se eu gostei Se eu gostei Vai! 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 Viu? Viu? Viu, viu? Viu? Música Sou querida, sou querida Música É só loucadinho Fazer de seu corpo mais feita E deixar molhado a luta Puxa o cabelo O amor de ti é loucadinho Quando aguardamos a música toda Trabalhar a boca dele Sabe uma coisa tão bonita Toda vez tu vou Imagino em mão de força dela Vamos na sua dona Vamos lá nunca reforcer a luta É só você que sabe mudar Só você me dá Me fazê-me dar Só você me dá Só você me dá Só você me dá Vai gostar dele Só você me agarrar Só você me dá 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 Boa!